Os dias de hoje Como perder o fio da meada O rolar do alto da escada Como perder o fio da meada O rolar do alto da escada Os dias de hoje são os dias de ontem Dançando o que ficou por dança Os dias de hoje são os dias de ontem Dançando o que ficou por dança Mas os dias de hoje São também o início de outra festa Que não vai terminar Os dias de hoje São também o início de outra festa Que não vai terminar São dias dançantes os dias de hoje Dias de sonhos e emoções São dias dançantes os dias de hoje Dias de sonhos e emoções Passando com os cães e a caravana 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 São dias dançantes os dias de hoje São dias dançantes os dias de hoje Dias de sonhos e emoções Dias de sonhos e emoções Obrigado.